Socorro! Que barulho foi esse? Pera, veio dali! Atos, por que você tá preso? É o Cadres Reverso! Ele prendeu todos os youtubers! Nossa, tá! Deixa eu quebrar aqui! E agora, escapa daí! Obrigado, Cadres! Mas ainda tem todos esses youtubers presos! Você precisa ajudar eles! Antes do Cadres Reverso fazer a máquina de derrotar youtubers! O primeiro item que eu preciso é essa armação de aço! E pra isso eu vou roubar dessa torre! E agora só faltam mais 5 itens pra fazer a minha máquina de derrotar youtubers! Ah, eu preciso conseguir, senão já era o canal deles! Então já deixa eu salvar o próximo, que é o Geleia! E ele tá bem nessa prisão aqui, então já deixa eu quebrar... Ah, não! Ah, não! Isso daqui é bloco reforçado! Eu não consigo quebrar com a minha picareta! Mas peraí, eu tô vendo que ali embaixo tem obsidian! Então se eu cavar um túnel por baixo da terra pra chegar lá... Ai, mas embaixo da prisão tem água! Que eu preciso quebrar esses blocos pra conseguir chegar no obsidian! Só que embaixo da água isso demora muito! Quer saber, então? Eu desci aqui numa caverna pra eu pegar um pouco de ferro e fazer um balde pra eu tirar aquelas águas! Consegui dois, eu só preciso de mais um! Deixa eu ver se pra cá tem... Boa, aqui embaixo tem mais ferros! Agora é só eu vir aqui na fornalha e tá esquentando eles! Só que eu preciso pegar carvão pra conseguir esquentar! A sorte é que aqui do lado já tem alguns! Agora eu posso vir aqui e tá esquentando eles! Pra tá fazendo um monte de balde de ferro! Ai, olha só! Com ele eu vou conseguir tirar toda a água daqui! E o bom é que com isso eu consigo tá colocando os blocos aqui pra chegar bem embaixo do geleia! E aí tá quebrando super rápido pra ele escapar daqui! Olha, o obsidian já tá ali em cima! É só colocar mais um bloco aqui e eu já vou conseguir quebrar ela! Vai, quebra, quebra! Boa! Agora geleia, escapa daí! Pula aqui pra baixo! Boa, salvei mais um youtuber! Só que ainda faltam todos esses! E o próximo é o Loppers! E nossa, a prisão dele é de madeira! Vai ser facinho soltar o Loppers! Sai, sai! A gente é o guarda da prisão dele! O quê? Na prisão do Loppers tem guarda? Ai, ai, para de me bater! Galera, esses guardas não tão deixando eu quebrar ali, mas eu já sei o que fazer! Ah, se eles pensam que eu não vou salvar o Loppers, eles tão muito enganados! Eu tenho aqui no meu inventário essa super espada de beacon! E eu vou usar ela pra derrotar esses guardas! Ah, vem aqui! Agora toma! Toma! Ai, ele tá quase me matando! E olha que essa espada aqui é super forte! Deixa eu correr pra longe, senão já era! Hahaha, a nossa armadura é super forte! O pior é que é mesmo, porque olha só, qualquer animal eu consigo matar com um golpe! Mas calma, eu já sei o que fazer! Eu vou fingir ser um guarda! Porque daí eles vão me deixar chegar lá perto! E aí eu quebro e salvo o Loppers sem eles me verem! Nossa, chegou mais um pra ajudar a gente! Ah, sim, sim, eu sou um guarda! Só que eu vou proteger aqui atrás, tá? Vocês protegem aí na frente! Isso, mas fica de olho, porque tem um menino feio, tu tá indo invadir aqui! Feio é vosso! É, tá, tá! Mas galera, deixa eu ser rápido! Antes que eles resolvam vir aqui atrás, pra ver se eu tô protegendo mesmo! Eu tenho que quebrar tudo aqui pro Loppers conseguir escapar! Só mais esse último bloco... Quer saber? Eu acho que eu vou lá atrás ajudar ele! Só mais um pouco, boa! Quebrei, agora escapa, escapa! O quê? Você soltou ele, eu não acredito! Ai, deixa eu fugir desse guarda, porque eu ainda tenho que salvar os outros youtubers! O segundo item que eu preciso é esse bloco de engenharia! E pra isso eu preciso de ferro! Eu acho que essa quantidade aqui já tá bom! É só eu colocar o ferro junto com esse motor elétrico e foi! Eu já tenho dois itens pra minha máquina de derrotar youtubers! Agora só faltam quatro! E o próximo vai ser o Vinicius 13! E ele tá preso aqui dentro dessas redstones! A sorte é que eu tenho uma picareta muito boa e eu vou... Pera, são vários blocos de redstone? Ai, mesmo com essa picareta aqui ainda vai demorar muito pra eu conseguir chegá-la no final! Tem muito bloco nessa parede! Mas eu sei o que é mais rápido do que uma picareta de netherite! Que é uma super drill! Eu só preciso colocar isso aqui e agora a ponta dela desse lado! E olha, eu já fiz a drill! Só que o problema é que ela tá sem gasolina e eu não consigo quebrar desse jeito! Olha, eu tô clicando e não vai! E pra eu conseguir abastecer ele, pra ele funcionar, eu preciso vir aqui nessas poças de petróleo que geram no meio da água! Pra tá pegando esse balde! E aí, tá misturando os dois! E agora, deixa eu ver se tá funcionando! E nossa, tá quebrando vários blocos de uma vez! E o bom é que tem um modo dela que ela quebra muito, mas muito mais rápido! E aí eu vou conseguir chegar no Vinicius 13! Facinho! É, ou não, né? Eu tô quebrando aqui há um tempão e não cheguei em nada! Eu acho que só com uma drill eu não vou conseguir chegar até ele! Por isso, eu vou fazer uma super TNT pra eu destruir todas aquelas redstones! E pra fazer ela, eu preciso pegar 10 areias e 8 pólvoras! Aqui já foi duas! Vem aqui, creepers! Isso aqui não dropou nada, mas você vai dropar, né? Não também! Não é possível! Esses creepers aqui tão uma porcaria! Eu só consegui três! Por isso, eu desci aqui na caverna, onde aparece um monte de creepers! E aí eu posso derrotar todos eles! Ai, ai! Eu tinha muito, eu nem consegui derrotar todos! Mas pelo menos, dropou aqui algumas pólvoras! E com todas elas, eu já consegui 10! É bem mais do que eu preciso! Mas pra eu fazer essa super TNT, primeiro eu preciso fazer duas TNTs normais! Agora eu venho aqui e coloco uma de cada lado! E coloco uns blocos de redstone aqui no meio e também nos cantos! Faltou aqui embaixo, é só colocar aqui? Que boa! Essa daqui é uma super TNT muito forte! Mas agora, deixa eu testar o poder dela pra vocês! Eu vou entrar aqui o mais fundo possível! E agora eu vou colocar ela e ela vai se ativar! E olha o tamanho dessa TNT! Ela é muito maior que as outras! E ela vai fazer um baita estrago! E olha, eu já tô vendo o Vinícius XIII ali em cima! Só que ele ainda não conseguiu escapar! Pra eu ajudar ele, então, eu vou fazer uma ponte pra ele conseguir sair dali do meio! Só colocar mais esse bloco e agora você tá livre, Vinícius XIII! Olha, ele ficou até feliz porque não vai mais perder o canal! O próximo item que eu preciso é o bloco de engenharia de redstone! E isso é muito fácil! Eu só preciso colocar alguns blocos de engenharia normal no chão e energizar eles com a redstone desse jeito! E bom, já deu certo! Agora só faltam mais três itens! E eu já vou poder acabar com aqueles youtubers! Mas deixa eu ir logo pro próximo porque eu não tenho muito tempo! E ele é o Kai! E nossa, agora que eu vi tem até um youtuber misterioso aqui no final! Quem será que ele é? Mas eu não posso perder tempo! Deixa eu salvar logo o Kai! E ele tá dentro dessa prisão de lava! E o ruim dessa prisão é que não dá pra quebrar os blocos dela e se eu tentar chegar perto... Ai, eu pego fogo! Cadris, você tem que usar os baldes que você tem pra tirar a lava e me salvar! É mesmo? Deixa eu pegar eles aqui então! E agora começar a clicar ali em cima pra fazer a lava sumir... Mas ela tá voltando? Pera aí, eu já sei o que fazer! Eu vou subir aqui em cima porque daí eu consigo pegar esse balde de água e tá jogando aqui! E aí ele vai transformar toda essa lava em bloco! E o bom é que ele sendo bloco eu consigo quebrar pra salvar o Kai! Aí não dá certo, Cadris! Tem bloco invisível! Ai, que raiva! Deixa eu tentar jogar então! Água nesses cantos! Pra daí transformar a parede em blocos! E aí tá conseguindo quebrar pra salvar ele! Olha, aqui já tem bem menos lava! E se eu jogar água, ela vai virar bloco! E aí eu vou poder quebrar também! Ai, Cadris, obrigado! Agora coloca água aí que eu tô pegando fogo! Ai, tá! Coloca água aqui e vai rápido dela agora! Ai, obrigado por ter me salvado! Você não fez nada mais que sua obrigação, viu? Ai, mas que menino ingrato, viu? Mas já deixa eu ir pro próximo youtuber, que é o Xinglau! E ele tá dentro dessa super prisão segura! Ai, ai! Tem umas sentinelas aqui protegendo a prisão! Ai, ai, eu não consigo nem chegar perto! Que raiva! Mas eu já sei o que fazer! Eu tenho essa enderpeel aqui, que eu vou jogar ela lá dentro! Agora, por eu tá aqui, as sentinelas não tentam me atacar! E o bom é que eu já até passei por esse espinho! Eu só tenho que conseguir passar por esse laser! Tomara que ele não acabe comigo! Ufa, ele nem dá tanto dano! Mas agora eu posso vir aqui e clicar nessa alavanca? Todas essas armadilhas vão ser desativadas! E até a porta se abriu! E agora com isso, o Xinglau também foi salvo! O quarto item que eu preciso é uma chapa de ferro! E pra fazer ela, eu preciso de muito ferro! Eu já até mineirei eles! Agora, pra fazer a chapa, eu preciso fazer um peso muito grande pra cair em cima do bloco de ferro! E aí eu vou colocar o bloco aqui em cima! E eu vou colocar uma bigorna bem alta em cima! Aí, olha, deu certo! O bloco virou uma chapa! E com isso, só ficam faltando mais dois itens pra eu conseguir fazer a minha máquina e derrotar aqueles youtubers! Mas deixa eu ir logo pro próximo, que é o Jace Ghost! E eu tô cada vez mais perto de descobrir qual que é esse último aqui! Mas eu tenho que manter focado! Então, deixa eu salvar o Jace! E ele tá preso em uma prisão embaixo da terra! O problema é que eu não sei onde que é! Eu vou ter que quebrar pra tentar encontrar ele! Aí, onde será que colocaram ele? O pior é que eu nem sei se ele tá muito pra baixo ou não! Eu vou tentar cavar mais um pouco pra ver se eu encontro algo! Pera! Eu tô vendo o nick do Jace Ghost ali embaixo! Ele tá bem aqui! Eu só tenho que continuar cavando! Ah, não! Ah, aqui tem esses blocos reforçados que não dão pra quebrar! Deixa eu ver se não tem nenhuma falha! Talvez algum bloco aqui em cima pode ser que não seja reforçado! Ah, não! Todos, todos que tem aqui são reforçados nenhum! É bloco normal! Mas existe uma picareta que consegue quebrar esse bloco! E ela é de super item! Por isso, eu preciso pegar aqui nove desses blocos! Pra daí, conseguir fazer esses três minérios de super item! E aí, com eles, eu vou conseguir fazer a super picareta! Mas agora, deixa eu ver se isso daqui vai quebrar mesmo! Tá quebrando! Nossa, essa picareta funciona de verdade! E agora, Jace Ghost, pega esses blocos aí e sai dessa prisão! Aí, ele tá colocando os blocos boa! Mais um youtuber que eu salvei! O próximo item é o bloco de engenharia leve! E pra fazer ele, eu preciso pegar esse bloco de engenharia normal e jogar dentro desse caldeirão de água! Agora, eu só preciso jogar uma poção de levitação dentro! Aí, deu certo! Agora, só falta mais um item pra eu fazer a máquina e derrotar os youtubers! Ah, então já deixa eu ir pra próxima logo! Que é a Bela! E ela tá presa aqui nessa prisão de bedrock! Só que, peraí! Mas o Cadris Reverso esqueceu de colocar vidro reforçado aqui! Eu posso quebrar! E agora, tá pegando o meu ender chest aqui? Porque dentro dele, eu tenho um ender peel e eu vou jogar pra Bela! Pra ela poder jogar aqui pra fora e escapar! Vai, Bela! Joga esse ender peel pra fora logo! Não é possível! Era só você ter jogado pela janela! Você jogou pra cima! Ai, desculpa, Cadris! É porque eu tô com muito medo! Nossa, tadinha dela, galera! Mas calma, eu vou dar um jeito! Eu vim aqui aonde esses endermans nascem pra eu conseguir pegar mais ender peel e dropar pra ela! Só que esse daqui não dropou nenhuma! Eu vou tentar acabar com esses outros aqui! Toma! Não é possível! Ele também não dropou nenhum! Que azar que eu tô! Também nenhum! Eu tô começando a achar que é a minha espada que tá com problema! Eu não vou mais usar ela! Eu vou é acabar com o ender peel na picaretada mesmo! Toma! Toma a picareta! Toma! Ele tá me atacando! Eu tenho que derrotar ele rápido, senão eu vou morrer! Ufa! Ufa! Derrotei! E ele já até dropou ender peel! Deixa eu vir aqui então! E tá jogando pra bela! E agora toma cuidado, ó! Joga pra fora! Mira ali naquela árvore, tá bom? Aí ela jogou e... Boa! Ela escapou! E agora só falta mais dois youtubers pra eu salvar! Que são o Problems! E esse youtuber aqui misterioso que eu tô curioso pra saber qual é! Comenta aí embaixo qual youtuber você acha que tá por baixo dessa capa vermelha! Mas antes da gente descobrir qual que ele é, eu tenho que salvar o Problems! E ele tá preso lá em cima! Por isso eu preciso colocar uns blocos aqui pra eu conseguir chegar até lá e salvar ele! Eu espero que dê o tanto de bloco que eu tenho, porque eu não tenho muito! Ai, essa não! Eu só tenho mais 12 blocos! Mas tomara que dê! Tomara que dê! 5, 4, 3, 2, 1... Ih! Eu tô muito longe ainda! Mas calma! Eu tenho mais uns blocos aqui no meu inventário! Talvez com isso... Não, não, não! É claro que não ia dar certo! E o pior é que pra eu pegar os blocos que faltam vai demorar muito! Mesmo com essa super picareta aqui ainda ia demorar! Por isso eu vim aqui na minha casa, porque eu tenho uma elytra dentro dela! Eu só tenho que achar onde que eu guardei nesses bolsos aqui não estão! Talvez aqui na cozinha... Não, não! Na cozinha não tem! Pera, eu lembrei! Na verdade tava nesse quarto aqui, olha! Só que tem um problema! Só com ela eu não vou conseguir voar pro alto, olha! Eu sempre caio pra baixo! Por isso eu preciso fazer alguns fogos de artifício pra eu conseguir voar pro alto! E olha, aqui já tem tudo que eu preciso pra fazer ele! Agora é só eu vir aqui na bancada de trabalho e tá colocando o papel e a pólvora! Só que eu vou colocar duas dessa pólvora pro fogo de artifício ficar com duração 2! Agora com isso eu vou conseguir voar bem pro alto! E chegar até lá onde o Problems tá preso! Que ele tá pra essa direção aqui! É só eu tá seguindo reto! Olha lá em cima! Ele tá bem ali! Deixa eu subir aqui então e agora eu só tenho que pousar! E pra pousar eu tenho que pousar devagar, senão eu bato com tudo e não sobrevivo! Mas boa, deu certo! Consegui chegar aqui em cima! Agora é só eu pegar a minha super picareta pra tá quebrando esse bloco e poder tá fazendo o Problems sair! Tem mais um bloco aqui embaixo? Aí, quebrei ele! Ah, não é possível! Tem mais um! Aí, agora sim! Vamos lá, Problems! Sai daí! Agora é só você pular ali pra baixo! Olha, toma esse balde aqui de água e faz um MLG! Não? Como assim não? Ah, eu acho que ele tá com medo de pular ali pra baixo! Calma aí então! Pega esses sogos aqui de artifício e também fica com a minha elaitra! Agora, desce voando! Olha, ele equipou... E ele tá indo, boa! Ele vai conseguir pousar lá embaixo! Aí, ele pousou! E como eu também preciso descer, é só eu fazer o MLG! Vai, 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 vai! Nossa, eu consegui colocar água e tirar ela no tempo certinho! Mas agora chegou a vez do Youtuber Misterioso! E eu vou tirar a capa dele pra descobrir quem que ele é! E... Pera, ele sou eu? Mas eu não tô preso! Eu prendi todos esses Youtubers só pra você ficar distraído! Enquanto isso, eu tava pegando os itens pra fazer a máquina de derrotar Youtubers! Só que, na verdade, o meu plano sempre foi derrotar você! E agora eu vou te prender nessa prisão, enquanto eu consigo o último item pra deixar a minha máquina pronta! E aí você vai ser derrotado pra sempre! Ah, não, galera! Eu tenho que dar um jeito de escapar daqui! Talvez com a minha picareta! Ela deve quebrar esse bloco! Não, não, não! Ela não quebra Bedrock! Só os blocos existentes! Ai, que raiva! O que eu faço agora? Será que eu tenho uma Nerpil? Não, não tenho nada! Eu só tenho os sogos de artifício! Que sem Elytra também não servem de nada! Que raiva! Essa prisão aqui é impossível de sair! Já era pra mim! É hoje que o Cadris Reverso consegue me derrotar! O último item é esses tubos de metal, que ele eu consigo fazer grafitando! Eu só preciso pegar esses minérios de prata e colocar bem assim e já vai aparecer um item! Agora eu tenho todos os itens pra fazer a minha máquina! O Cadris vai ver se eu vou acabar com ele! A gente não pode deixar isso acontecer com o Cadris! Ele ajudou todo mundo aqui! Então vamos derrotar o Cadris Reverso! Vamos! Ai, eles vão acabar comigo! Eu tenho que ativar a máquina logo! Coloca a alavanca aqui e agora eu só ativa ela! Não! Agora vamos quebrar a parede da prisão pro Cadris sair usando essa picareta de Bedrock! Peraí! Como que eles quebraram? Eles vieram aqui pra me salvar! E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal! Fui! Se você só faz trollagem e gosta de aprontar Construção pronta com o Cadris, diversão vai rolar E agora com o seu boneco Você pode brincar Com o seu amigo Cadris ao lado é só construir E aí Trum, 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 e aí O que é isso?